Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês pela primeira vez Overwatch no canal. Cara, isso não seria possível se não fosse o Thiago Matos. Cara, muito obrigado, Thiago Matos me deu esse Overwatch aqui, eu já queria agradecer muito a ele, muito mesmo, muito obrigado. Então é nóis, vamos lá pro vídeo, já vou dizer aqui pra vocês que eu vou chamar a Fran pra gravar, vou chamar... Eita, não, esse bicho aqui é do meu time, eu tô meio perdido ainda, eu só joguei uma partidinha, mas eu já tô liguando que eu vou matar esse sujeitinho aqui. Aí desgraçado, papo, peraí, peraí, que não vai... Eita, essa mulher aqui é rápida, doido. Essa mulher aqui é das velocidades, ela manja das velocidades. Peraí, 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 que não é assim não, filho. Ó, já vou me transformar aqui nos Transformers Beerus, já peguei um. Só chora. Ih, o cara papou. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira mesmo que esse cara papou, não tô acreditando. Já vamos ficar aqui já na marolagem, na marolagem. Tem uma mulherzinha que passa do tamanho do bombom aqui, menino. Ninguém. Eita, porra, onde é que tá se matando aqui, velho? Peraí, tem nego aqui. Ninguém aqui. Olha aí. Opa, já tô ligado onde tem. Vamos dar aquela ruchada aqui, ó. Vou ficar na marolagem aqui. Ninguém me viu, ninguém me viu. O tamanho dessa coluna do capeta aqui, mano. Porra, não vejo ninguém nesse caralho. Cadê esses caras, filho? Porra. Difícil pra caralho, hein, velho? Ó, ó, ó. Só chora, cachorro. Agora tu vai morrer. Agora tu vai morrer, porra. Toma. Ah, ele tá aí. Ele tá na base, ó. Ele é espertinho. Você acha esperto, né? Eita, cuzão. Você acha esperto, né? Vamos ver se ele é esperto mesmo. Opa. O que é que já tá pronto, ó? Tum. 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 Toma, toma. Ah, moleque. Toma. Eita, porra. Que não vai dar. Puta que pariu. É muito negro aqui. É muito negro. Vai, vai, vai. Atira nele, atira nele. Ó, eu não entendi o que foi não, mas parece que acabou. Sei lá o que é que tinha que fazer aqui nessa porra, mas eu acho que deu certo, meu. Deu certo. Não sei nem o que é que eu fiz aqui. Galera, eu comprei esse suporte aqui do microfone pra dar uma melhorada aí no áudio, porque tava muito áudio do teclado. Espero que tenha melhorado, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, se o áudio melhorou, se ainda tá dando pra ouvir muito o barulho do teclado. Porque esse microfone, ele é muito sensível. Então, fica difícil de evitar com que ele capte aqui, com que ele não capte os sons. Então, é foda, mas espero que tenha melhorado aí pra vocês. Vamos lá, vamos lá pra segunda rodada aqui de fazer não sei o que, mas vamos lá pra segunda rodada. Agora a gente vai atacar, parece que a gente tava defendendo, mas a gente tava no rush boladão ali. Eu tô indo sempre com esse carinha aqui, que é esse herói aqui, vamos dizer assim. É o Bastion. Acho que é Bastion. Eu tô indo com ele porque foi o primeiro que eu joguei, e eu joguei direitinho, e os caras tão se degladiando aqui. E eu vou pegar pelas costas que é mais fácil. Opa, opa, olha aqui, olha aqui, olha quem eu achei. Ai papai, ai papai, eliminei dois. Ai papai, eliminei três. Vai, vai, troca, troca rápido, troca rápido. Quatro. Eita porra. Eita porra. Vai, 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 troca rápido, troca rápido. Opa, cadê? Ah, fugiu o indivíduo. Vamos trocar de que rápido de carregador. Cadê? Ai bichão. Ai bichão, morreu. Morreu, papai, morreu. Mete a cara, mete a cara. Ali em cima, ali em cima. Ah, moleque. Olha embaixo, embaixo, embaixo. Caraca, velho. Caraca, velho. Não, 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 não. Tô muito mito, velho. Tô muito mito. Eita. Eita. O cara me destruiu lá do outro lado. Desgramado, desgramado, da brilhaveira. Caraca, olha aí. Um sniper. Ô, louco. Eu quero esse carinha aí, hein. Mas eu já mandei bem para caralho. Eu já posso até me transformar no tanque de guerra. Então, bora rushar pra lá. Vamos se transformar no tanque de guerra e vamos destruir todo, moleque. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê? Eita. Eita. Ah, esse cara quer brincar, né? Ah, tutututu, tututu. Vamos lá, moleque. Vem, vem brincar. Vem brincar, eu e tu. Ai, chorou agora, foi? Chorou, moleque, chorou. Ui, 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 infravermelho. Ui, ui, ui. Ele tem infravermelho. Ui, ui, ui. Ui, ui, tem infravermelho. Eita, tá de rasque. Eita, voou. Eita, o cara me puxou. Wtf, que foi isso, cara? Não entendi nada. O que esse cara fez? Uta porra. O moleque tava blindão, hein? Mas tamo indo bem aqui, tamo indo bem. Opa, acabou? Wtf, meu. Ganhamos porra. Aqui não vai dar o que, caralho? Acabou. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo de Overwatch. Jogaram da partida, Leandro. Jogaram da partida. Foi aquele meu 5k lá, boladão. Vamos ver a jogada da partida. O cara, o arqueiro. Pegou um. Caraca, moleque. O cara pegou dois. Pegou dois kills. Eu peguei cinco kills. E não... Não, tá de brincadeira. Olha aí. O meu aqui, ó. Seis. Não sei nem o que é isso aqui. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein? Eu não sei como ver quantos matou, quantos morreu. Ó, eliminei sete. Eu só morri dois. Foi o melhor dessa cabrita aí. Então é nóis, galera. Não esquece de deixar aquele seu like aí que me ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar trazendo com mais frequências. Vou tentar trazer a Mia. Vou tentar trazer a Fran. Vou falar com elas aí. E vou ver mais algumas pessoas que jogam em Overwatch. Se você joga Overwatch, me adiciona aí. O meu nick é LennonYoutube. LennonYTB. Tem aí no vídeo. Você pode dar um pausezinho aí. E você pode anotar aí. Depois me adicionar, beleza? É nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o retorno aí do como é que ficou o áudio. Então, tamo junto. Valeu, galerinha. Fui! Tchau!